partilha dos bens, especialmente quando os vários herdeiros começam a se matar e não são raras as situações nas quais irmãos estão separados afetivamente por brigas que tiveram origem na divisão de uma herança. Os pais morreram e os bens precisavam ser divididos. Quando se fala em partilha de heranças, a maldita ganância entra em cena e quando esta vilã se infiltra dentro dos lares, provoca a ruína de relações construídas há décadas, há anos. Por causa de meio metro de terra, há irmãos que não conversam há muitos anos. Por causa daquela casa que precisava ser vendida para que o valor fosse dividido entre as partes iguais, a soberba ocasionou separações e feridas, as quais ainda sangram mesmo após muitos anos. infelizmente encontramos situações nas quais famílias foram destruídas por uma herança que causou a ruína dos laços de sangue. O dinheiro foi mais forte que as décadas de amor e amizade. O meio metro de terra obstruiu os laços de sangue que uniam os irmãos daquela família. Em meio a tantas situações de herança em que o dinheiro está envolvido e assume o controle das situações, nós deparamos com a pobreza de espírito daqueles que vendem seus laços de família por meio metro de terra. nos deparamos com homens e mulheres que são ricos, 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 porque tem dinheiro, porque tem sucesso, porque tem poder, porque tem joias, porque tem imóveis, porque tem fazendas, porque tem gados. Mas são pobres de espírito E eu conheço algumas pessoas assim Que triste quando irmãos Se deixam corromper pela divisão de uma herança Demonstram publicamente que o dinheiro É muito mais forte em suas vidas Que o amor de uma família Que triste Aquele e aquela Que se vende e deixa se corromper por uma herança Quem se vende e deixa se corromper por uma herança Precisa rever os seus princípios E buscar em Deus A misericórdia como princípio de vida Hoje é o tempo de você olhar para a sua história E saber que o perdão Não pode esperar o amanhã para ser concedido O amor familiar é muito maior que as divisões causadas pelo dinheiro E nenhuma herança A verdadeira 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 herança Muitas são as situações Que roubaram a paz Dentro das nossas famílias E uma dessas tantas causas É o rompimento dos laços afetivos entre irmãos Isso é muito triste Isso é muito triste Eu fico muito triste Quando eu vejo pessoas que são Tão pobres Mas tão pobres Que só tem dinheiro Tem pessoas que falam 24 horas só em dinheiro Tem pessoas que falam o dia inteiro só nas joias Nos bens Nas terras